Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na ANTT e eu fui muito bem recebido pelo diretor Weber e pelo superintendente Evandro. Superintendente Evandro? Gerente. Gerente, gerente Evandro. A nossa demanda é em relação ao estado do Rio de Janeiro, mais especificamente para a cidade de Piraí, pedindo uma passarela na Nova Dutra, ali na rodovia Dutra, concessionária Nova Dutra, entre 246 e quilômetro 247. E também viemos aqui confirmar o pedido emergencial em relação ao BR-493 entre Itaboraí e Magé. Nós sabemos que muitos contratos foram feitos de forma irresponsável, nos governos anteriores. Esse governo está muito empenhado em trabalhar para a população, para a segurança, pela infraestrutura. Diretor Weber, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua competência. Evandro também foram muito atenciosos. E eu torço e espero para que essa demanda desses municípios, Itaboraí, Magé, Piraí, sejam atendidos porque a população está clamando, não só pela infraestrutura, mas pela segurança também. Ok. Obrigado. Obrigado a você. Nós queríamos agradecer aqui a presença do deputado, um verdadeiro representante da decoração política que está acontecendo no país, com foco voltado no atendimento à sua comunidade, à sua região, com dois assuntos de extrema importância, tanto da BR quanto das obras paralisadas, também de passarelas faltantes que oferecem risco à população. E, com um prazer, isso nos alerta para que tomemos providências mais urgentes e que sejam satisfeitos das necessidades da população da região. Evandro e Weber, eu me sinto muito seguro aqui porque quando a gente conversa com pessoas sérias, a gente ouve aquilo que tem que ser feito com prioridade e fazendo a coisa certa. Eu não ouvi promessas aqui em nenhum momento. Eu só ouvi, deputado Luiz Lima, se isso, se essa passarela estiver de acordo com as normas, se estiver na possibilidade do contrato da concessionária, o pedido vai ser feito. E em relação a 493, então quando a gente conversa com pessoas técnicas e sérias, a gente tem a certeza que a gente está trabalhando no rumo certo do nosso país. Política com responsabilidade e com realidade. Obrigado. 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 Obrigado.